Bom dia! Boa madrugada! Agora são 4h40 da manhã e nós estamos indo pra onde? Rio Preto, FAMEC Estamos indo... Pra colação de grau Exatamente, estamos indo colar grau Estamos madrugando aqui porque a gente não quis ir ontem à noite pra Rio Preto e a gente vai fazer bate e volta e aí é isso, estamos saindo agora 4h40 Minha colação de grau é às 10h da manhã Estamos com tudo aqui meu jaleco, a roupa que eu vou trocar no meio do caminho e como sempre vou compartilhar mais esse momento com vocês, é um dia muito especial nas nossas vidas é um dia aqui onde eu finalmente vou virar médica e no final de contas foi pra isso que eu fui pra Rio Preto então bora lá Nossa, o Du percebeu que a gente desceu no elevador sem máscara acho que a gente tá tão... acho que a gente tá tão... meio sonado ainda afinal de contas são... 15 para 5, né? sim plena madrugada, acabamos de acordar a gente acordou trocou de roupa e saiu a gente nem tomou café e a gente foi dormir tarde a gente foi dormir e era... meia noite e quarenta acho então desculpa, gente por ter aparecido aí sem máscara aqui no carro tudo bem porque tá só entre nós dois, né? mas no elevador realmente a gente devia ter usado máscara estamos aqui no posto pra poder abastecer o jaleco tá ali e... tem que estar de roupa preta, né? mas eu ainda não tô pronta tipo, eu tô com um camisete animal tô só com a calça que eu vou usar vou trocar na parada meio que daqui umas duas horas e meia mais ou menos daí lá na parada eu troco a blusa faço uma makezinha bem básica porque... gente, vai ter que ser de máscara a colação inteira então assim, não compensava fazer tipo uma produção, sabe? maquiagem, cabelo, enfim é... a única coisa que eu fiz foi ontem à noite passar uma chapinha no cabelo só pra ele ficar um pouquinho diferente e é isso olha o céu lá atrás tava falando aqui que a gente... a gente não é... você vai como Thaís e volta como... Thaís Médica né? tá caindo a ficha? ai, muito estranho ainda tá estranho já pode voltar de jaleco já posso voltar já pedindo CRM isso mudando a bio do perfil vai mudar a bio? hoje? ué? ou quando a gente pegar o CRM? não, hoje com grau colado já dá pra mudar, né? olha que lindo mesmo o céu lá atrás tá dando aqui no GPS que a gente vai chegar nove e meia bem em cima da hora, né? mas que começa às dez horas mas acho que vai dar tempo eu não sei 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 mas acho que vai dar tudo certo como é que tá a viagem? a gente parou agora aqui pra tomar café da manhã comendo umas frutinhas passou rápido mas também porque eu dormi eu dormi até agora durante a viagem eu tô com rindo de sono ainda eu tinha falado que eu ia me arrumar na parada mas acho que eu não vou me arrumar ainda não são sete e meia agora e a gente vai chegar umas nove e meia então vou deixar pra mim arrumar e eu vou chegar lá é arriscado é arriscado mas é isso que eu vou fazer faltam 22 minutos pra gente chegar e a gente vai chegar às cinco pras dez aquela parada que a gente fez pra tomar café da manhã e tô em 30 minutos a nossa chegada lá em Rio Preto a gente vai chegar às nove e meia agora a gente vai chegar tipo cinco pras dez então não vai dar tempo de eu me arrumar lá eu tô me arrumando aqui no carro já troquei de blusa aquelas coisas que quase ninguém vê troquei de blusa no meio da estrada e agora já coloquei lente de contato pra poder ficar sem óculos e agora eu tô fazendo uma banhekezinha bem básica eu queria fazer um delineado só que acho que eu não vou conseguir fazer não vai dar tempo vou passar um rímel fazer um pouquinho de sombra e tá bom mega transformação dentro do carro fiz uma makezinha achei que ficou bom pensando que eu fiz essa maquiagem em alta velocidade né amor sim a 120, 130 km por hora não, que isso tava 110 dentro da velocidade da lei bom, tamo chegando bom dia então meus colegas fazendo um favor repitam depois de mim prometo que ao exercer a arte de curar mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade da caridade e da ciência penetrando no interior dos lares meus olhos serão cegos e minha língua calará os segredos que me forem revelados os quais terei como preceito de honra nunca me servirei da profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime se eu cumprir este juramento com fidelidade goze eu para sempre a minha arte e a minha vida com boa reputação entre os homens se eu o infringir ou dele me afastar suceda-me o contrário muito obrigado recebemos à frente a formanda Cintia Cristina Quintamília Rodrigues prosseguindo com a formanda Thais de Albuquerque Rodrigues e se eu cumpriu com a formanda e se eu cumpriu com a formanda Tomás Jaco Mumu e além de ter que conviver com toda a distância a saudade esse ano os eventos libertários tiveram que conviver com o medo com a insegurança de ver um filho com uma filha exposto a uma doença desconhecida Bem as cabeçadas que tem estudado mas tem a sabedoria de reconhecer que é raro e esforço em todos os aspectos dali não, sabe? não vai ter diferença nenhuma então assim não há demérito de começar nem nesse dia existem para dar aos pássaros coragem para voar ensinado em voo isso elas não podem fazer porque o voo já nasce dentro dos pássaros o voo não pode ser ensinado só pode ser encorajado Somos Nós somos doutores no toque anal o voz anal medicina que o preço não tem igual